E os moradores do Rio Grande do Sul continuam sofrendo com a chuva. Porto Alegre teve o setembro mais chuvoso em mais de 100 anos. E para evitar que o centro da capital gaúcha seja alagado, as comportas do lago Guaíba começaram a ser fechadas. Com mais de 4 toneladas de aço, a primeira comporta foi fechada sob muita chuva. O que a gente não quer é que chegue na madrugada apenas o perfeitivo do plantão. A gente tem que fazer uma forte operação e a gente não tem agente suficiente. Então a gente está agindo com cautela, agindo de maneira preventiva. O lago que banha a capital gaúcha está perto da cota de inundação. No meio da tarde desta segunda, faltavam cerca de 25 centímetros para as águas avançarem sobre o centro da cidade. Porto Alegre enfrenta o mês de setembro mais chuvoso dos últimos 107 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Até este domingo foram mais de 380 milímetros, mais que o dobro da média histórica. A meteorologia prevê mais chuva, pelo menos até quinta. E para piorar, o Guaíba recebe as águas de vários rios que também estão cheios. A região das ilhas é a mais impactada. 43 pessoas estão em abrigos. Está bravo, né? Tudo cheio d'água. Água dentro de casa, os móveis tudo levantados. Não dá para trabalhar aí. Trabalho de motoboy às vezes de noite, puxo umas telas e o pessoal também está tudo parado, né? Está bravo. Em Alvorada, cidade vizinha de Porto Alegre, famílias estão ilhadas há duas semanas. Mais de mil casas foram inundadas. Na fronteira oeste, a cidade de Bagé decretou situação de emergência depois de uma forte chuva de granizo no sábado. Mais de 10 mil residências foram danificadas pelas pedras de gelo. Os prejuízos na cidade podem chegar a 60 milhões de reais, de acordo com a Prefeitura. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.